5, 4, 3, 2, 1, vai! Tá bonito, o farmacê parece estar bem aceitável, eu tô com tudo no máximo, caramba velho, nossa, já começa assim, ui meu deus, eu não, não setei nenhum botão pra freio de mão, caramba, nossa senhora, parece que esse estágio aqui é bem longo, deve demorar uns 7 a 8 minutos, pro dirt rally é bastante longo, ai, mais uma curva de 90 graus, ai meu deus, Segura, calminha, calminha, eu tô com o Subaru, um dos carros mais icônicos do mundial de rally, principalmente no começo dos anos 2000, Empresa japonesa, lançou o Subaru em preta, sei lá como que fala essa porra, mas é um carrão da porra, ui meu deus, segura, Pelo fio da navalha ali, cara, que circuito, que traçado difícil, é bonito, hein, as coçinhas d'água bonita, ó, tamanho do draw distance Testei o óculos, então, no dirt rally, tá funcionando, acho que perfeitamente, que nem a gente tá vendo aqui, Testei no, nossa senhora, testei no Race Room Racing também, mas lá não funcionou direito, acontece que quando eu tô jogando, Fica uma tela, espelho, aparecendo a minha, o meu gameplay no monitor, e é dessa tela espelho que eu gravo O gameplay, mas, quando eu tô no Race Room, fica cinza, cara, e aí eu aperto o botão pra gravar, trava tudo, fecha, enfim, Eu não sei o que que vai virar ali, viu, o que que eu vou conseguir fazer, talvez não consiga fazer gameplay de Race Room também, Senhora! Sei, talvez, às vezes, volta a funcionar, porque eu já vi gameplay de Race Room no YouTube, então, deve ser algum problema aqui Caramba, velho, que tamanho de floresta Parece Floresta da Faber-Castell Aquelas de reflorestamento pra fazer lápis Ui! Tá falando em reflorestamento, ó, tronquinhos de árvore Batei nessa porra que deve doer Acerta Ai, meu Deus Ai, nossa Não sei como não bati ali Aliás, eu não sei onde eu bati, porque eu bati alguma coisa O Dirt Rally é outro jogo que eu achei que fosse dar problema De configuração, mas não, foi sussa Bem tranquilo Tem um de kart, 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 sabe? Que eu tô vendo também, vou ver se eu pego no mês que vem Acho que eu vou ficar cedo Meu Deus! Ai, desculpa aí Ele parece ser muito legal também, esse de kart aí É bem simulador mesmo Nunca tinha ouvido falar Ai, eu vi uma postagem no Race Department Sobre ele E tem suporte ao Rift Trazê-los Trazê-los Pra cá Vou ter que esperar, porque eu tô sem dinheiro agora Meu Deus! Chega de gastar dinheiro com o jogo por enquanto Caceta, velho! Sobre alto, Gonçalo Direita 5, direita 5 longa Sobre esquerda 6 longa no alto Não sei como é que eles, se eles correm em floresta assim mesmo Porque eu não atropelar nenhum bicho Sacanagem com os bichinhos Nossa! Não, não bati Uh! Cara, muito difícil Então um minuto de relaxamento Sobre esquerda 5 longa no alto Continua e fecha para o alto Mantém a direita possível salto Aita! Esquerda 6, direita 6 Mantém a esquerda sobre o possível salto Direita 5 longa cautela Esquerda 6, grande salto Segura que vai doer Direita 4 Caramba, que parque de floresta gigante Caramba, não dá para falar não Nossa! E direita 2 longa Sobre esquerda 3 longa Sobre direita 6 longa Acaba logo com o caceta Mais floresta Mais floresta Direita 4 alto Esquerda 4 longa pelo meio 100 Esquerda 4 longa Mantém sobre direita 1 longa 60 O louco, cara Não vai Não rende É só curva Tudo quanto é lado Curva de 90 graus Nossa senhora Nossa Meu Deus Acabou? Acabou Uh! Senhores É isso aí Deixa lá que se gostaram Comenta Falou, pessoal Tchau, tchau Esquerda 3 Pelo portão Água Esquerda 4 Saúl Quinta Posso sair Esquerda 6 Sobre lomba Senhora Após Baia Alto Esquerda 4 Sobre direita 6 Pelo meio Sobre alto Sobre direita 6 130 Cuidado Alto Sobre direita Fechado Alto direita 6 Virar esquerda 3 Fecha Para 2 Após sair Sobre direita 6 Sobre direita 6 Sobre alto Sobre depressão Sobre depressão Sobre direita 6 Cautela Direita 4 Lunga Non corta Fecha Para 3 No alto Curva Immediata Sobre il Tela Virar direita 3 Svechada 6 Tela 7 E direita 6, sobre esquerda 6, sobre direita 3, longa, virar esquerda 3, média alto, possível salto. Cuidado, esquerda 6, alto, 80, descida, virar 90, graus a direita. Dobre esquerda 2, pelo meio. Dobre direita. Sobre direita 3, sobre esquerda 2, longa, abre 100. Cuidado, toras direita 5, 80, pela depressão. Vem sobre alto 60, manter a esquerda no alto. Direita 4, não cortar 60. Cuidado direita 4, longa, não cortar toras por dentro, 60. Direita 6, média, sobre alto, cautela, manter a esquerda no alto, descida, sobre direita 4, longa, sobre esquerda 1. Sobre esquerda 6, sobre longa. Sobre direita 4, continua sobre alto. Sobre esquerda 6, 60, após saída. Virar esquerda 1, 40. Virar direita 2, não cortar tampagem negativo. Sobre esquerda 6. Volteira direita 6, sobre curva imediata, engasso a esquerda. Sobre direita 3, longa, não cortar. Toma! 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 Direita é cinco! Direita é cinco longas! Sobre a esquerda seis longas no alto! Sobre a direita quatro quarenta portão! Direita seis quarenta! Esquerda seis! Sobre direita 3, longa 40 Direita 5, continua por 80 Sobre alto, fecha para 3 Esquerda 6, 40 longa Direita 3, longa, boa saída Sobre esquerda 5 Esquerda 4, longa, pelo meio Com cautela, mantida direita Sobre salto, esquerda 5 Sobre direita 3, esquerda 6 Isquerda 4, longa Isquerda 4, longa, mantén sobre direita 1, longa, 60 Sobre direita 5, longa, mantén sobre direita Obrigado.